Drogas foram encontradas em um dos cômodos da casa foram localizados na manhã desta quarta-feira, 27, cerca de 3 kg de drogas em uma casa ainda em construção. A apreensão foi realizada por guarnições da 65ª Companhia Independente da Polícia Militar, CIP e Barra Feira de Santana, que seguiram até a Rua do Sossego, no bairro Carumbi, após uma denúncia. CIPs de motociclistas do Pelotão Especial Tático Ostensivo, PETO, foram até o local e encontraram em um dos cômodos 2,5 kg de maconha apreensada em tabletes, 40 buchas da mesma erva e 173 papelotes de cocaína. O material foi levado à Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes DTE, responsável por investigar quem são os donos das drogas.